Bem-vindos ao canal do Bola Notícias. Aqui você encontra as principais notícias do mundo da bola do Brasil e do mundo. Acompanhe todas as novidades de gestão dos clubes, decisões da STJD, da FIFA, judiciais, liminares, penhoras, acordos, doping, salários atrasados, mecanismo de solidariedade e fique por dentro de tudo o que acontece dentro e fora de campo. Vamos à notícia do dia. Marcado por festejar tirando a roupa o gol que garantiu o acesso do Sampaio Correa do Rio de Janeiro contra o Maricá, na Série B1 do Campeonato Carioca, Imerson Carioca foi punido com oito jogos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. Atual clube do jogador, a portuguesa afirmou que vai recorrer para o atacante não perder o estadual deste ano. De acordo com a decisão do TJD do Rio de Janeiro, Imerson Carioca foi punido em dois jogos no artigo 258 do CBJD, por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, e seis pelo artigo 257, por participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida. Gostou? Clica no curtir, se inscreve no canal e se você gosta desse tipo de assunto ativa o sino para você ser avisado toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal. Assista as playlists na descrição do vídeo. Lembre-se, no canal Bola Notícias você fica bem informado, sempre, clube que não paga salários, que tem seus bens penhorados, tem também gestão dos clubes. Informações das ações dos jogadores, empresários, acontecimentos da FIFA e decisões do STJD e TJD regionais que interferem no dia a dia dos clubes e muito mais. Bem-vindos.